Aqui o tempo que você tá aqui, só pra pegar? Então, eu comecei a colocar as plantas aqui faz mais ou menos um ano, né? E já fiz teste de várias formas. Isso é uma bancada de hidroponia. Isso é uma bancada de hidroponia, né? E ela tá desativada agora devido ao calor do verão. Mas já produzi muita alface aqui. Já produzi muito poento, almeirão, salsinha. Vai criando, na verdade. E as plantas continentais também. Fiz. Como que surgiu a ideia de criar o grupo, João? O grupo partiu da necessidade de, sei lá, de esfriar a cabeça e transmitir um pouco de conhecimento pras pessoas. Só que eu pensei o seguinte. Eu pensei, eu vou abrir o grupo e vou passar o pouco que eu sei pra divulgar pras pessoas. Só que de uma certa forma foi ao contrário. Porque eu aprendi muito mais. Eu mais aprendi do que eu ensinei. E isso pra mim foi muito gratificante. Eu tenho muito a agradecer ao grupo por isso, né? E as pessoas que se propuseram a ensinar, que até hoje se propõe a ensinar no grupo, sem cobrar nada, sem cobrar nada, de uma maneira voluntária. E isso daí é muito bacana. Isso não tem preço. Isso é uma coisa que só Deus pra pagar. E aí tem uma lanterna japonês. E aí tem uma lanterna japonês. A gente tá colocando, mas ele não fica mais velhando. Aqui são algumas tentativas de bonsai. De romano. Tá vendo? Esse aqui já tem uma. Vamos lá então. Então. Aqui nós temos... Mais algumas aqui ó, temos o bálsamo, algumas suplementas, essa mão aqui ó, essa mãozinha aqui ela foi postada no grupo, tá vendo, foi postada no grupo, aí eu peguei e fiz, olha aí, eu ia fazer mais, sabe, mas aí não deu tempo na hora, eu só fiz tudo, então foi legal, a gente ia fazer mais, aqui foi plantado na bota, foi plantado numa bota velha, foi plantado num sapato, vai começando a criar também já né, é, foi plantado em tudo quanto é forma, aqui nós temos outra muda de nones, só que esse aqui já tá dando fruto, ó, ele já tá, já tá saindo fruto, tá, ele já começa a produzir, ó, ali já tá, ele já começa a produzir, ó, com seis meses que ele tá num vaso, a partir da excelente, e ele já tá começando a produzir, então você pode plantar na sua casa, não precisa ficar em tabuante, você pode plantar na sua casa no vaso, e você em pouco tempo, você vai poder começar a desfrutar das propriedades do mundo. E aqui, esse, esse recanto seu aqui, ele é exclusivo seu ou tem visitas aqui, como é que é? Olha, de vez em quando eu recebo o pessoal do grupo, de vez em quando, eu convido o pessoal, é, muitas vezes até as pessoas ficam sem jeito de vir, porque acham que não vai valer a pena, né, né, mas eu tô sempre convidando o pessoal, essa semana mesmo aqui já veio, já veio várias pessoas aqui, postei no grupo, né, então o pessoal costuma vir, realmente, que é tão bem, às vezes, vem aqui, gosta de alguma coisa, não sai de mão vazia, né, sempre leva uma coisa, sempre leva um presente. Ah, já lembrança aqui, hein? É, leva uma lembrancinha, sempre leva alguma coisa pra poder contar a história, né, essas aqui são 11 horas tiradas, todas essas daqui são tiradas de sementes, tá, elas não são mudas, porque se você tirar um galho dela, ela vai pegar tranquilamente, tá, só que logo após, logo após a flor, ela vai ter uma semente, e essa semente, se você plantar, ela vai ficar assim, ela vai germinar, tem que ter paciência, mas ela vai germinar e ela vai nascer muitas, porque eu comecei a tirar sementes, eu achei que ela não ia nascer, comecei a espalhar, agora, agora, todo lugar que eu vou, todos os asos que eu vou mexer, elas estão, vamos por aqui, olha lá, elas estão, elas estão aparecendo, tá vendo? Tudo originária da semente, dá uma olhada nessa daí, olha o tamanho dessa flor, ela é uma miniatura mesmo, né, olha que linda, essa aqui é uma rosa mesmo? Essa é rosa, legal, essa foi uma rosa, eu comprei uma muda, né, já faz bastante tempo, aqui uma muda de, é uma black tiger, ela é bastante rara, ela já está em extinção, existe bem pouquíssima por aí, ela semelhantemente, parece que ela já está morta, é, aparentemente, mas é o estilo dela mesmo, né, mas ela é assim, nós temos a black tiger, aí tem essa outra aqui, é uma outra, é uma outra qualidade também, é um outro tipo, tem essa aqui, não tem os rajados, porque ela parece uma fura de abacaxi, mas não é abacaxi, a turma confunde com mini abacaxi, não é, tem essa outra aqui, tem as pontas, as pontas bastante, samientes, e essa aqui é uma coroa de Cristo, ela é miniatura, ela não, ela não cresce, não vai passar disso, nunca, mas é o, a variedade dele, a variedade dele é pequena, ela não cresce, ela já vai começar a florir, aqui tem alguns cactos, que também vai começar a florir, ele deve florir agora, por essa semana, já começa a florir, apareceu novamente aqui, a 11h novamente, ó, nasceu no cantinho do cacto, ela apareceu novamente, o figo da índia, apareceu a pitaya novamente, aqui ela vai aparecendo, aqui é os pequenininhos, os dedinhos, isso é muito, a valireja, aí quem pensa que acabou, ainda tem, quem pensa que acabou, ainda tem bastante, e esses aqui, seja bastante, né, esse daqui eu parei, eu parei de replantar ele, porque, não tem mais nada de plantar, porque, porque se ela cair, se ela cair uma folhinha dessa daqui, ela já nasce outra planta, então, ela aumenta demais, 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 então, se você tirar uma folhinha, e já pôr no chão, já, de você já colocar na terra assim, ela já vai nascer uma outra planta, então, ela aumenta muito, tem bastante, né, a tendência dela é aumentar demais, então, em termos de reprodução, não seria o problema para você, o problema é? não, 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 a suculenta, ela tem essa vantagem, a suculenta, ela se, ela se multiplica através de fundas, então, você não precisa, não precisa de mudas com raízes, aqui nós temos algumas tentativas de morango, tudo morango, e aí tem morango, nós temos morango ornamental, e temos morango, nós temos morango ornamental, esse é silvestre? esse é ornamental, esse é silvestre, olha o tamanhozinho, nossa, mas é impressionante, esse não passa disso, tá, é ornamental, ele só, esse tamanzinho já está bom, né, e você pode comer também, não há, não há, eu tenho medo, poxa, é uma delícia, pode pegar, é uma delícia, a do João aqui, eu acho que não, é uma delícia, não, não tem o azinho, né, não é bom, legal, viu, experimentar aqui, nossa, bom mesmo, esse é o que nós temos, ah, João, eu sinceramente, é que quando fala ornamental, muita gente acha que não pode comer, mas não quer dizer nada não, é ornamental, porque a turma usa ele como ornamental, mas você pode, olha só, você pode comer sempre, o morango não tem uma época certa não, João, essa é a época, essa é a época agora, essa é a época, essa é a época da frutificação, ele tem uma época, ele só solta mudas, então, ele começa a soltar, ele vai soltando os pendões, aí você começa a colocar os vasos ao lado dele, e vai propagando ele, então você propaga enorme, um monte de mudas, ah, uma muda, na verdade, você pode ir guiando ela, em outros vasos, só para você ter uma ideia, esse daqui é originário de uma única muda, nossa, tá, esse foi originário de uma única muda, não, não, ele produz esse ano, e ele continua a produzir nos outros anos seguintes, ele não para de produzir, nossa, muito legal, tá, ele continua a produzir, então, aqui nós temos, aqui nós temos algumas, temos alfavaca, que é essa daqui, temos alfavaca, temos essa aqui, uma flor, aqui nós temos, nós temos até aqui, caiu, nós temos um pé de mandioca, até mandioca, um pé de mandioca, vassourinha, hibisco, é que hoje o hibisco não tem nenhuma flor, nenhuma flor, mas é linda a flor desse hibisco, ele tem vermelho e tem amarelo, é muito lindo, amarelo, minha sábio está louco atrás do amarelo, tem esse outro aqui também, que é excelente para infecção da garganta, qualquer dor de garganta, qualquer coisa, você pega uma folha, essa pastiga, ele é uma maravilha, a minha é aquela silvestre, aquela preta, espinhoso, ali é um maracujá que você está, ou não, ou não, é um maracujá doce, aqui é um maracujá doce, e ele está se guiando só nesse vazinho aí? Nossa! É que como a raiz começou a ter terência de nutrientes, eu comecei a aumentar o vazinho, então eu vou aumentando o vazinho, vai subindo muito bem, conforme a necessidade aí, né? Essas aqui são algumas mudas de copo de leite, que elas são bem diferentes, ela tem preta, amarela e laranja, o copo de leite preto, eu não tinha visto assim, preto, laranja e amarela, vai começar agora, no dia está começando, eu comprei esses rizomas aqui, a maioria do ano, diminui bastante no inverno, mas na maioria do ano sim, a maioria do ano costuma ter, e bastante, bastante, olha, agora é primavera, né? Tem mesmo, bastante, João, o que você indica assim, para quem está começando, eu sempre pergunto isso, o que você indica assim, para tentar incentivar outras pessoas? eu indico o seguinte, você tem que ter uma planta em casa, não importa se é uma leguminosa, não importa se é uma outra planta maior, mas você tem que ter sempre uma planta em casa, a planta, ela renova energia, ela renova oxigênio, né? e ela te faz um bem enorme, porque a partir da hora que você vai observando a necessidade que a planta tem, você vai convivendo com ela e vai observando a necessidade que a planta tem de água, a de nutrientes, então você aprende muita coisa e você passa a maior parte do tempo para você, e isso te traz um bem enorme, né? Mas é que também é um bem enorme, não é legal, não esquenta a cabeça e fala assim, eu não vou comprar uma planta, eu não vou levar para dentro de casa, porque eu não sei cuidar, não existe não sei cuidar, né? A planta você tem que observar, se você observar a planta, você vai saber cuidar, isso daí, pouquíssimo tempo, eu tenho certeza que você vai estar expert no assunto, tá? E qualquer dúvida, pode contar com a gente que nós estamos aqui, nós estamos no grupo, qualquer dúvida... Fala o nome do grupo aí, João? O grupo está lá para esclarecer dúvidas, para doar semente, para doar mudas, né? Então você pode entrar lá, é plantas e sementes, trocas e doações, né? Hoje nós estamos, passamos um pouco dos 32 mil menos, né? E estamos abrangindo o Brasil inteiro, um pouquinho do... de Portugal, um pouquinho do Chile, e mexe. Tem já perspectiva para um novo evento já, João? Olha, nós estamos preparando um lugar maior, porque o local onde foram feitos os dois primeiros eventos, se tornaram pequenos. Então a gente está pensando em procurar um lugar maior, nós estamos procurando um espaço maior, que é para poder ter uma maior quantidade de gente, né? E a gente poder levar mais plantas, poder levar mais lucras, e assim poder divulgar. essa aqui já é um dos mistérios aqui, né? É um dos mistérios que tem aqui. Ela nunca floriu, eu ganhei essa mudinha, veio pelo correio, veio pelo correio, e eu nunca, nunca vi a flor dela, vou ver agora, vou ter oportunidade de ver. E aqui, Vanessa, você vai fazer, você vai fazer a feira agora aqui com o João? Vou, vou, já, vou achar. Essa aqui, ela fala bem, e você vai levar uma mudança. Desse modo. Essa aqui, que está incluída no valor aqui, já está incluída. João, é assim, a gente leva a mudinha, mas eu queria assumir o compromisso de que dia que você vai lá em casa, no curso agora. Não confio com a minha vida, não confio com a minha vida não, que nós vamos lá. Com certeza que nós vamos, nós vamos chegar lá. Essas aqui podem pôr no sol, né? De que? A minha está lá na outra só, mas porque eu já estou perdendo, eu juro por Deus, que eu estou perdendo a batida. É claro, João, faz qualquer negócio. Ah, mas é, só tem que ter amor mesmo. É porque, onde foi isso? Olha essa daqui que eu não achava. Olha, essa é a rosa do deserto. O João, que já me mandou sementes, que eu estou já em luta, com dois pezinhos. Vai levar uma rosa do deserto. Eu vou levar uma prontinha já. Para começar, para não ter reclamação. Areia e... É mais areia do que terra, tá vendo? Carvão tem... Não, mais areia do que terra. Aqui dentro tem um pouco de água, e ela atrai a mosca aqui dentro. Quando a mosca entra, vamos ver se tem alguma coisa fora. Olha só. Olha os resíduos da mosca. Essa foi a mosca que ela aprendeu, vou devolver para ela a pedra. E dessa mosca, ela retira os nutrientes para ela sobreviver. Como que é o nome dessa aqui? Ela é uma planta carnívora. Nossa, grande, hein? Essa está linda. Ela está começando... Ela gosta mais de sombra, assim, no caso, aqui. Ela gosta... Ela não gosta de verde. Ela prefere mais... Olha as minas, olha. Olha o tamanho dessa flor. Vamos olhar. Nossa, é a minas mesmo. Essa aqui é uma outra paridade. Também de minas mesmo. Eu pranto. Essa daqui é uma onda de noni. Essa é qual que é o nome? Noni. Noni. É uma fruta que era muito divulgada, está sendo muito divulgada agora, porque ela combate doenças do coração. combate diabetes. Série de muitos. É só dar uma consultadinha no Google. Noni. Você vai encontrar uma coisa... É incrível o poder que tem essa parte. E aqui, só para mostrar aqui, a gente está aqui no centro mesmo, né? A avenida aqui, é para quem está... É um sítio, né? Olhando assim. Então, aqui está as banderinhas onde a gente germina as sementes, né? Essas sementes aqui são de cravinhas. Cravinhas, coentro. Está tudo misturado com coentro. E daqui a gente vai transferindo elas um pouco e vai passando por saquinhos, por saquinhos dos balos. E ela vai... E aí ela vai crescendo. Dando procedência. E aí vai para o grupo lá para... E aí ela vai para o grupo. As sementes vão para o grupo, que nem aqui mesmo. Tem muitas sementes, né? Isso aqui é sementes. Então, essas sementes aqui, elas vão ser doadas no grupo. Aquele ali é um... Aqui também. Aqui também. São sementes. A gente, quando era criança, a gente brincava muito com isso. As sementinhas. O que vai dar origem a uma nova planta, né? Você vai... É bastante coisa, né? Aquele ali é o que, João? Cactus. Cactus com cabeça de frate. Esse tem 30 anos. 30 anos? Com cabeça de frate. Na maioria. Também tem o meu pé. Mas o que eu coloco não tenho? Ah, é? Que houve essa aí, ó? Não tenho nem ideia. Eu peguei a semente. Eu peguei a semente. Fui germinando várias sementes. E dessas sementes, deu origem a essa muda. Mas eu não... É, a folha é bem diferenciada. Eu mesmo... Eu não sei nem... Eu sei que eu tirei... Eu plantei semente de rubi. Plantei semente de... Olha, legal. Obrigado, então, João. Deixar você trabalhar aí, né? Que você está no seu... Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço você. Eu agradeço a sua esposa pela presença aqui por estar gravando esse vídeo com a gente. E... Estamos aí as ordens, tá? Pro que der e vier. Ah, legal, viu? Cara, não posso esquecer, né? Tem que dar um bifo pra filmar tudo. Ok?